Olá, boa noite. Chegou a vez dos meninos. Iniciou esta semana a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes de 12 e 13 anos. A expectativa é imunizar 3.600 pessoas em todo o Brasil. Mas desde o início da vacinação contra o vírus em 2014, apenas 46% das meninas entre 9 e 13 anos foram vacinadas. A Amanda já está protegida contra o HPV. Eu tomei em 2014 e em 2015. Acho que me protege do jeito que todas deveriam tomar. E agora chegou a vez dos meninos. Desde o primeiro dia do ano, os adolescentes de 12 e 13 anos já podem ser imunizados gratuitamente em qualquer unidade de saúde. A notícia foi bem recebida. Eu falei para a minha filha, né, que tem vacina de 9 anos, e o meu neto disse, mas não, tem sim. Eu vou falar com o meu neto e levar ele no postinho também. Eu acho que é muito bom a gente se prevenir antes que a gente pegue alguma coisa. A meta é até 2020 aumentar a faixa etária de imunização para meninos de 9 a 13 anos. O objetivo é garantir proteção quando ainda não há contato com o vírus, ou seja, antes do início da vida sexual. A vacina previne contra quatro tipos do vírus HPV. São duas doses com seis meses de intervalo. O vírus, contraído através de relações sexuais sem proteção, pode provocar lesões e doenças, como o câncer. Esse vírus pode depois se transformar num câncer, nessas lesões que ficam na boca, na faringe, no esôfago. E o HPV é o maior causador de câncer também de colo do útero. Também podem receber a vacina meninas de 9 a 14 anos e portadores do vírus HIV de 9 a 26 anos. Após o reforço do policiamento, voltaram a circular nesta quinta-feira 12 linhas de ônibus que atendem a região da Vila Cruzeiro, Zona Sul de Porto Alegre. A paralisação foi motivada por um arrastão seguido de incêndio em um coletivo da linha T3. Foi ontem, ao lado do postão da Cruzeiro. Segundo a Brigada Militar, quatro indivíduos levaram pertences dos passageiros e depois atearam fogo ao veículo. Pelo menos 50 pessoas estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. Um suspeito foi preso na manhã de hoje. E assim como ocorreu com a Fundação Piratini e a Corag, a Justiça do Trabalho determinou que a demissão dos servidores das fundações ou botânica, de economia estatística, de recursos humanos, Cientec e Metroplan somente poderá acontecer após negociação coletiva. Foi fixada ainda uma multa diária de 10 mil reais pelo descumprimento da medida. A Procuradoria-Geral do Estado informou que ainda não foi notificada da decisão. Os órgãos públicos tiveram aprovado na Assembleia o projeto de extinção encaminhado pelo Executivo no fim do ano passado. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. E também, moradores de Viamão ainda recuperam estragos provocados pela chuva dos últimos dias. É daqui a pouco. Caiu para cerca de 6 mil o número de clientes sem luz no Rio Grande do Sul por causa do mau tempo. Nesta noite, ainda há risco de temporais no Estado. Mas depois, a instabilidade perde força. Amanhã, o tempo firma na maior parte do Estado. Podem ocorrer pancadas de chuva passageiras apenas na região norte. Nas demais áreas, o dia intercala períodos de céu nublado com aberturas de sol. E o calor diminui. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 20 e 28 graus. Na serra, a temperatura fica mais amena. Não deve passar dos 25 em Caxias do Sul. Já em São Borja, faz calor de 31 graus. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega aos 28. E para quem está curtindo a praia em Rio Grande, temperaturas mais baixas na casa dos 25 graus à tarde. Depois do temporal que atingiu ontem Porto Alegre e região metropolitana, a quinta-feira começou com a retirada de árvores caídas em bairros como Cidade Baixa e Petrópolis. Algumas delas foram arrancadas pela raiz e danificaram a fiação elétrica. A chuvarada afetou também o trânsito, que ficou interrompido em diversos pontos da capital. E com a chance de novos temporais ainda esta noite, a Defesa Civil emitiu um alerta para as famílias que moram em áreas de risco, principalmente nas regiões norte e oeste do estado. A possibilidade de mais chuva assusta moradores de Viamão, na região metropolitana. Quem vive na Vila Augusta ainda limpa os estragos da última enchente do Arroio Feijó. Hoje teve até protesto por causa de uma obra que contribui para alagamentos na região. Paulo despeja no carrinho de mão os bens comprados durante a vida inteira. Sobrou pouca coisa. A gente perdeu quase todas as coisas dentro de casa. Todas. Roupa, os roupeiros, coisas assim que a gente pagou como sacrifício, né? Então a gente agora vai ter que lutar e luta de novo para eles conseguirem tudo de novo, né? Uma enorme pilha de objetos se formou numa das esquinas da Vila Augusta, em Viamão. Os moradores da área montaram uma barricada em protesto pelos alagamentos. Funcionários da prefeitura usaram uma reto-escavadeira para remover os entulhos. Os manifestantes dizem que a enxurrada foi causada pelas obras no Arroio Feijó, que fica perto daqui. Não quiseram arrumar ali o balão, mas taparam. Então o lixo vem e tapa ali, sobe tudo para cima. Não é uma primeira nem a segunda. É várias vezes que aconteceu isso aí já. Só que dessa vez foi muita água, muita chuva. A prefeitura admite que a obra que está sendo feita para conter alagamentos aumentou o efeito da chuva. Mas alega que outros fatores também contribuíram para aumentar os prejuízos. O volume de água, a diminuição do fluxo da água, ali exatamente por causa da obra, e o acúmulo de lixo. O acúmulo de lixo é algo impressionante, né? Que eu acho que dei parte de cada um de nós. A Defesa Civil está emitindo alertas para os municípios. Para que as pessoas tomem os cuidados necessários. Nós temos muitas comunidades que ficam em áreas de risco, que já sabem que qualquer chuva em quantidade, além da normalidade, os níveis sobem. Como a quantidade de chuva vai acontecer em um curto período de espaço, isso vai causar transtorno, vai ter alagamento, não vai ter condição de drenar essa água rapidamente, e algumas comunidades vão ser atingidas. CEE alerta para um golpe utilizando o nome da companhia. Estelionatários estão entrando em contato com clientes para cobrar dívidas que não existem. Eles ameaçam cortar a energia. A concessionária ressalta que a cobrança de valores é feita exclusivamente por meio de documentos formais com código de barras emitidos pela própria companhia. Destaca ainda que nenhuma pessoa ou empresa tem autorização para receber pagamentos em dinheiro ou via depósito bancário em nome da CEE. Dúvidas podem ser esparecidas pela central de teleatendimento. Nada de praia, nem campo ou grandes aventuras com amigos. Para milhares de estudantes gaúchos, boa parte de janeiro será passada na companhia do professor. A reposição de aulas no mês que costuma ser de férias acontece em função da greve do magistério e das ocupações de escolas. No colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, foram 53 dias de paralisação entre greve e ocupações. Agora, para fechar as mil horas aulas previstas em lei, os estudantes do Julinho vão permanecer aqui até o dia 26 de janeiro. Tem um grupo de alunos que já está aprovado. Ele veio durante o ano, ele fez os conteúdos, ele atingiu os conteúdos, os objetivos, a disciplina, ele está aprovado. No entanto, ele está em débito com a carga horária dele, que ele tem que atingir, é por lei, é obrigatória. O calendário para a recuperação das aulas é elaborado pela Direção e Comunidade Escolar e passa pelo aval da Secretaria da Educação. Nos 2.571 colégios do estado, 222 vão encerrar as atividades até o dia 15 de janeiro. Outros 41 podem estender as aulas até o fim do mês. Mesmo com a fiscalização das atividades pela Seduc, A chefe da primeira coordenadoria de educação garante que a participação da comunidade é essencial. Nós, como coordenadoria, nós não podemos estar dentro da escola todos os dias, mas a comunidade, os pais e os próprios alunos nos auxiliam muito nisso. Porque se o professor não vai, se a escola está fechada, o pai liga e diz para nós, olha, dia tal a escola não funcionou. Também o calendário letivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi afetado por greve e ocupações. Mas no caso da URGS, as aulas podem se estender até o dia 3 de março. Vai depender do tempo em que houve essa paralisação. Então, tem unidades que entraram mais tarde e que talvez tenham que recuperar 20 dias, 10 dias, 15 dias. Então, isso vai depender exatamente da ocupação de cada unidade, quanto tempo teve interrupção dessas atividades. Longe de estar preocupada apenas com o calor, esta estudante cotista teme pela falta de apoio da universidade. Nesses três meses que a gente vai ter aula, a gente vai receber passagem ou não. A questão dos RUs também, se vai ter RU ou não, para a gente poder estar se alimentando. Eu acho que isso é o que mais está nos atrapalhando. Mas a pró-reitora de graduação garante que todos os alunos cotistas terão seus direitos garantidos, incluindo um vale-refeição para os dias que o restaurante universitário estiver fechado. O benefício deve ser solicitado até amanhã, junto ao anexo 3 da reitoria. Altas temperaturas e chuva. Esse é o cenário perfeito para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Por isso, a fiscalização foi reforçada em passo fundo na região norte. A reportagem é da UPF TV. Muito se fala, nós da imprensa repercutimos bastante, os agentes fiscalizam, conversam, informam, mas ainda assim, encontramos pontos de risco na cidade. Nesta lavagem de carro, tonéis abertos com água parada dentro. Local ideal para a proliferação da larva do mosquito Aedes aegypti. Nesta outra lavagem, caixa d'água coberta como tem que ser. Porém, a terra no fundo deixa a água suja, o que faz disso um facilitador a mais para o mosquito, mesmo com o lugar tampado. Com os pneus, o Ítalo, que é o proprietário do lugar, fez furos para facilitar o escoamento da água parada. Mas nem sempre isso funciona. Hoje, a Lila tinha falado sobre a cisterna e tal, que é para pôr a tela, que a gente vai providenciar. E os pneus também, sempre tem um cuidado. Isso. Dos pneus, eu estou tentando destinar eles, só que a gente não pode pôr no lixo da rua, né, que a gente diz. Aí a gente já vai providenciar para sair os pneus, né. E uma dificuldade que as agentes encontram quando se fala em dengue é no momento que elas chegam nos prédios. Casas, lavagens de carro, tudo bem, não tem muito problema. A questão é que nos prédios, geralmente o pessoal está trabalhando, às vezes o síndico não se encontra e aí fica difícil. Às vezes a gente deixa um bilhete pedindo para que o síndico entre em contato e marque um horário. Como vocês observaram, nesse prédio tem várias sacadas e do solo a gente visualiza que tem plantas. Nós não sabemos se lá não tem o pratinho embaixo com água naquelas plantas, né. A gente teria que fazer a inspeção, teria que ter acesso. O grupo é dividido para atender a cidade de ponta a ponta. Um trabalho de formiguinha e que de local em local, pegando uma amostra aqui e outra ali, faz a diferença no combate às doenças. Nunca é demais repetir. Caixas d'água devem ficar tampadas com telas de proteção. Tonéis e potes também. Vasos de flor com furos para escoar a água. E pneus em locais cobertos. Com estas pequenas ações, todos saímos ganhando. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.